Um dos elementos importantes para a estética e dinâmica dos nossos videoclipes é a transição de vídeo. A transição de vídeo pode ser adicionada clicando em transição de vídeo nas tarefas de filme. Aparecem-nos vários exemplos de transições e nós só temos que clicar e arrastar para o retângulo mais pequeno que se situa entre dois clipes. Imediatamente a transição fica adicionada e se reproduzirmos o filme podemos já ver o seu efeito. Aqui temos uma transição em cortina e depois vamos ver uma transição em círculos e o filme fica com outra dinâmica.